O que é esse projeto VHFRJ? Como surgiu isso? O último concurso, o último conteste que teve, se eu não me engano, foi o BSB, eu não entrei, não entrei porque o anterior já foi um movimento muito fraco, e como todo mundo sabe aqui, o movimento maior dos contestes VHFRJ em São Paulo, basicamente a gente operou aqui, fizemos 50 contatos, sendo modos CW, SSB, FM, tudo repetido, ou seja, nós falamos aí com 20 e poucas estações, se deu isso. Eu falei, eu não vou participar. Aí, conversando com o Fábio, a gente teve a ideia de fazer um levante com o Fábio, com o Ricardo Papain, que é o Romeu Índia, e a gente achou necessário a gente fazer um trabalho, tirar a bunda da cadeira e tentar fazer um trabalho para que a gente pudesse agregar mais para o VHF aqui do nosso estado. Daí surgiu esses dados aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, tá, gente? Fiquem à vontade. Vamos lá. Basicamente, o projeto seria o quê? Como povoar e desenvolver o VHF no estado. O que seria povoar? Eu, aqui, no meu QTH, eu escuto poucas pessoas, mas na parte mais da planície, né, e para quem tem a estação em bons locais, a gente consegue fazer alguns contatos bacanas, né, e até ter até um movimento. Por aqui, eu não vejo muita coisa, tá? E a ideia é o quê? A gente ocupar, né? Ocupar a banda e, com isso, tendo atividade, as coisas saem, né? E outra coisa seria desenvolver, né? Como é que a gente vai desenvolver isso? Principalmente o VHF, através de contextos, através de eventos, por exemplo, como o Ergen vai falar sobre o Sota, e por aí vai. Vamos lá. O projeto, né? Basicamente, nós tivemos o quê? A situação antes da gente começar esse projeto, né? Uma baixa participação dos eventos, isso aí é fato, todo mundo sabe, quem já está no rádio há alguns anos, mais alguns anos, né, sabe que há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, coisa assim parecida, nós tivemos várias estações, coisa de quase 100 estações, ou até mais de 100 estações no Rio, tá? Descrédito por parte dos participantes, esse descrédito por parte dos participantes seria mais por minha opinião, né? Ou seja, como que eu vou participar de um contexto, de um evento, em que eu sei que não vai ninguém, eu vou perder o meu final de semana para quê? E, basicamente, não tinha atrativo, né? Com isso, a gente fica o quê? Desmotivado. Eu não sei se é o caso dos senhores, mas é desmotivação. O concurso de VHF, por si próprio, ele já não tem muito movimento, né? Tem muitos desafios, mas pouco movimento. Enquanto você faz aí, em uma hora, 200 contatos no concurso de VHF, você não faz metade disso num concurso inteiro, né? Mas o desafio é bem maior, tá? Outra questão, várias áreas sem participantes. Vocês vão ver no mapinha, né? A gente plotou umas bolinhas aí, significando aí a quantidade de pessoas e as áreas. A gente pode ver que são pouquíssimos os participantes em algumas regiões, principalmente no noroeste, tá? Com isso, a concentração maior na zona metropolitana, colocando alguma coisa de serrana, a parte metropolitana que domina, tá? Sobre os concursos, muita gente começa a trabalhar no concurso na hora, né? Ih, está tendo concurso, como é que é isso? Ah, não, só copia o indicativo, dá 599, dá o indicativo e acabou. Ou seja, a gente tem que tentar melhorar isso. Acredito que a maioria que já tenha lido o regulamento, se não leu, não tem problema nenhum. A ideia nossa é essa, capacitar a rapaziada para que a pessoa que for, o macanudo lá que for participar, ele tenha, assim, maior afinidade possível com o regulamento, tá? E tirando dúvidas, problema nenhum, tá? É, ética e técnica operacional abaixo do desejado, é, todo mundo sabe que a porta de entrada é o VHF, né? E com a gente, é, você comporta de entrada numa determinada modalidade, seu conhecimento é baixo. Principalmente, vamos citar assim, né? Sem mais delongas, por exemplo, você está chamando numa frequência, entra um colega que chama, na tua própria frequência. Tem aquela questão também do, do, do colega, ao invés de ele chamar numa determinada frequência, ele, é, pega a carona para marcar um contato, e por aí vai. Isso vai ser várias coisas que a gente vai ter que desenvolver. Não estou falando que ninguém aqui pratica isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso, é a coisa que a gente tem que alimentar, né? Uma técnica e uma ética maior na hora do, do, do nosso, do nosso evento. E uma outra, uma situação também é a falta de quê? Falta de líderes. O que que eu estou dizendo líder? Uma, uma pessoa que é referência na área, tá? A gente, por exemplo, a pessoa, ah, eu sou dessa região aqui, onde que eu vou pegar informação para esse conteste? Porque, querendo ou não, o conteste não é uma coisa fácil. A ferramenta que a gente usa aí, que é mais divulgada que existe, que é o N1 Mic Mic, para você fazer os teus logs, também não é uma ferramenta fácil. Não é difícil, mas também, no primeiro momento, ela se torna, assim, um pouco complexa, né? E esses, esses líderes, né, podem ajudar bastante, tá? Basicamente, né, o que que nós temos aqui? Nós temos participantes na parte metropolitana, parte serrana, a qual eu faço parte, a parte lá de Três Rios, onde está o nosso amigo papainque, um, é, Foxtrot Itália, o Anderson. Temos um, um, uma, uma parte lá, operando, lá em GG77, que é Resende. Quando tem alguém na parte, parte do norte do estado, é o Marquinho, ou o Bruno, alguém, ou com pessoal também na, 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 na parte lá de Cabo Frio, aquela área toda. É, mas temos o que? Poucos, poucos, poucos adeptos, né? A maioria, como vocês podem ver, essa bola maior aqui significa quantidade, né? A quantidade maior é nesse, nesse, nessa parte aqui, né? Isso aqui, na verdade, é a zona metropolitana, né? E aí, o que a gente precisa é o que? A gente povoar, por exemplo, não tem ninguém do estado aqui, né? Ninguém. Aí, como que essa parte aqui, norte, noroeste, ela desenvolve? Não, se você não tiver movimento, você não, você não, basicamente, você não vai desenvolver essa prática na, aqui no, no, no nosso estado, né? Beleza? E uma coisa importante também, é, essa parte toda aqui faz divisa com Minas, Espírito Santo. Se tiver alguém aqui, com certeza, a gente vai ter pessoas nos outros estados que, que são mais próximos, que vão poder também estar desenvolvendo a prática do VHF, né? Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Vamos lá. Onde queremos chegar, gente? Aumento gradativo da participação, ou seja, é, ter elaborado esse, esse grupo, ter várias pessoas aqui já entrado no grupo, isso aí foi muito satisfatório e vai ser um canal, né? Para quem gosta, né? Conteste é para quem gosta, né? Todo mundo sabe disso. E a gente, criando esse, esse grupo aí, vai ser, foi a melhor coisa, né? E com isso a gente vai ter o quê? Um aumento gradativo. Não queremos ter 100 pessoas no, no, no primeiro concurso, no primeiro Conteste. Se tiver, ótimo, mas o aumento é gradativo, é um aumento sustentável, né? Pessoal já sabendo, o, tendo, assim, um conhecimento mínimo nas ferramentas, né? É importante. Uma, uma formação legal. Radio Amadores apoiando o evento e o crescimento da banda. É, basicamente, a gente divulgar, né? Além do, 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 do grupo que eu já falei, todo mundo divulgando. Divulgando para um colega, divulgando para o outro. Tem gente que não sabe, né? Tem gente que fala que, ah, eu não gosto de Conteste. Por quê? Porque ele não sabe o mínimo para entrar, né? Se ele gosta de falar em VHF, é essa ferramenta maior que ele tem, né? Participantes em todas as áreas, as áreas do Estado, conforme eu falei, é importante a gente ter um, 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 a gente povoar, né? Povoar e ir com áreas diferentes. Conhecimento básico do regulamento. Hoje o Fábio vai falar alguma coisa sobre o regulamento do, do WWVHF, tá? Ética e técnico operacional suficiente, conforme eu falei. Isso é importante, né? Líderes inspiradores por área. O que seria um líder por área, gente? A pessoa que vai, conforme eu citei, é o cara que vai ser a referência. E os líderes vão acabar, vão surgindo, né? Por exemplo, hoje a gente não tem, vocês vão ver aqui, a gente não tem um cara na Noroeste, né? Só tem na região Norte, né? Entenderam? Conhecimento básico de setup, ou seja, o que eu preciso para começar para operar no concurso de VHF? Eu preciso de ter uma estação de 20 mil reais? Não, não precisa. Você não precisa. Você pode ter o equipamento que você tem, que você usa normal, que usa a traca lá, o repetidor, você consegue participar. E a gente, com o tempo, a gente vai desmistificar isso para vocês, tá? Vamos lá. Mecanismo disponível para simplificar o envio de logs. Para quem ainda não tem o conhecimento do N1 Mic Mic, a gente vai estar desenvolvendo material para que cada um possa fazer o desenvolvimento, a programação, né? Entender, por exemplo, o que é um banco de dados dentro do N1 Mic Mic, o que, na verdade, é um log, como abre, como faz um log para DX, como faz um log para um determinado contexto. Só que a gente está criando, para quem ainda não tem, e não tem essa, por exemplo, a pessoa não tem um computador, o que é normal, né? Vai ser bolado aí uma, está sendo desenvolvido, na verdade, pelo pessoal de nosso de TI, que entende muito aí do assunto de TI, um mecanismo para a gente lançar até pelo telefone, né? O Wesley vai falar um pouquinho mais disso para frente, ele e o Gil, tá? O que nós temos que fazer, gente? Criar a liderança por região, já foi feito, né? Tem várias pessoas, vocês vão ver daqui a pouco, que já foram, se ofereceram para ser a liderança e quem vai dar o suporte. E esse número, essa liderança vai aumentar? Claro que vai. Quanto mais pessoas aí envolvidas em poder dar o suporte para o restante, é muito bom, tá? Por voar a banda, promover a formação continuada dos radioamadores, basicamente são encontros técnicos, né? É um encontro como nós temos hoje, só que falando sobre temas específicos. Ah, o N1 Mic Mic, tá? As condições mínimas para você participar, a gente pode fazer também uma videoconferência dessa com pré-contest, ou seja, antes do contest a gente entra, fala sobre o regulamento e outras coisas, vai tirando dúvidas, tá? Desenvolver o mecanismo disponível para simplificar o envio de logs, foi feito e daqui a pouco vocês vão conhecer. Divulgação, cabe a gente, né? Cabe a gente estar fazendo essa divulgação dos contestes e a divulgação do próprio grupo para ser uma fonte de informação, uma fonte de quem está começando e quer, gosta da modalidade ou não sabe que nem que existe a modalidade conteste, a gente vai estar fazendo esse trabalho. E a criação do grupo de WhatsApp, né? Que é uma coisa também que já foi feita e vai ajudar muito aí o desenvolvimento desse tema, tá? Líderes de área. Dúvidas aí, gente? Não, né? Tudo claro. Quais os líderes? Desculpa, gente, aqui já tem um erro, tá? É tango, eco, eco, tá? Vamos começar aqui. Me promovendo quase, hein? Botou só uma letrinha ali, só faltou acertar o Y lá, pô. Não, cara, isso aí, na verdade, eu estou prevendo o que vai acontecer daqui uns dois meses. Olha aí. Não, moleque. Aqui, gente, na parte serrana, né? Essas aqui são regiões intermediárias, né? Eu não sei se o Fábio me corrige aí. Já temos aqui o tango, eco, eco, kit, o RI, o Fábio, o ZV, eu, o Cacau e o Anderson lá, uma parte de 3G. O Azevedo na parte de Resende, o Papainque 1, o Serra Golfo Tango, o Bruno lá para a parte da Norte, né? Que, reparem, né? Essa parte toda aqui, né? Mas tem que ter alguém para desenvolver junto com ele lá. E se vocês conhecerem alguém que, na verdade, possa ser um voluntário, que possa carregar essa incumbência, esse fardo aí junto com o Bruno, vai ser muito, muito bem-vindo, tá? Temos aí o Quilo Alfa Romeo e o Quilo Zulu Bravo na parte de Cabo Frio, Macaé, aquela região toda. E na parte metropolitana, o XK, né? O PDF e o XP, dando esse suporte, tá? Que é a região onde vai ter o maior, que eu acredito ter o maior influência aí, tá? Beleza? Aqui, a área que eu falei para vocês, né? São áreas, são áreas dividindo o estado em cinco, né? Que é Campos, Petrópolis, aí Petrópolis pega São José, pega Areal, pega várias, vários municípios, né? Deixa eu só fazer um comentário, é, Teresópolis, Friburgo, toda a região serrana. Isso. Essa região não está escrito Petrópolis, porque é Petrópolis, Campos, porque é Campos. Existem vários tipos de divisão do estado do Rio de Janeiro. O que nós estudamos e que chegou mais próximo, por causa do relevo, é essas áreas intermediárias que o IBGE, ele faz essa divisão exatamente por áreas geográficas. Ou seja, pela geografia da região. Então, ele tem essa divisão. Então, isso, a princípio, será esse nome, mas depois a gente pode até, para evitar problemas, né? Que, às vezes, um colega de Friburgo não gosta porque está região de Petrópolis, mas a gente pode até mudar isso depois para Serrana, Campos para região noroeste. Isso não importa, tá bom, gente? Ficar bem claro. É que, no primeiro momento, o mapa que mais se enquadra para a gente em características de região, por causa da geografia, são essas regiões que estão divididas pelo IBGE. Então, é isso. Exatamente. E acho que a gente não vai ter muito problema. A gente pode colocar depois norte, noroeste, e está tudo certo. E aqui são as mesmas pessoas que estavam lá naquele mapinha, né? Dividido aqui, tá? Aí nós temos o quê? Criamos também um calendário, moçada. Esse calendário vai ser para quê? Para a gente marcar algumas atividades, algumas vão ser incluídas aí nesses períodos. Conforme a gente for trocando ideia, a gente vai vendo qual é a maior dúvida da rapaziada e como a gente pode estar ajudando, tá? Por exemplo, o primeiro aqui, pré-evento, né? Que é esse que está acontecendo hoje aqui, 12 de julho. Vai ser CQWW, VHF, Sota e basicamente mostrando o início do projeto, né? E outros, né? Aí você vai ter live, por exemplo, sobre o CQRJ, tem o Mic Mic, as suas alternativas. Vamos ter pré-evento para a Contest. Por exemplo, vai ter uma live no dia 22 aqui, que vai ser setup básico para a Contest, tá? Pré-evento para o AVHFC, que vai ser um... Geralmente vai ser na segunda, que antecede o evento. Por exemplo, ele vai ser, se eu não me engano, vai ser no dia 16. E é isso aí, no dia 16 e 17. E a gente vai fazer na segunda para a gente tirar a dúvida. E por que não ser na quinta, né? A ideia de ser na segunda é porque se alguém tiver alguma... Depois de ter feito a live, tem alguma dúvida, a gente consegue se preparar, tá? Até dar um suporte mais focado na pessoa, tá? Beleza, gente? Eu deixei bem claro aqui, né? Esse é o logo, né? Na verdade, que o Cacau fez para a gente, né? Acho que ficou muito bacana. E basicamente depende da gente, né? Depende de nós para a gente estar tendo sucesso nesse projeto, tá? Importante que esse projeto não tem bandeiras, né? Juntamos vários grupos e esses grupos em prol do VHF no Estado. Tá legal, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Bom, estamos me ouvindo aí, Jackson. Dá só um toque aí. Tô sim, tô sim, tô sim, Jackson. Boa noite. Boa noite, parabéns. Eu gostaria de parabenizar a equipe pelo alto nível desse trabalho que está sendo apresentado. Eu lembro no passado, distante, eu e o Fábio, nós tentamos, né, Fábio? Mais ou menos fazer uma coisa assim, né? Na época, nós trazíamos o cara para participar do CQRJ, ele não sabia mexer com o november 1 Mike Mike, ele anotava num papel, mandava para a gente e a gente jogava no november 1 Mike Mike. Eu gostaria, eu sou uma pessoa, gosto do radioamadorismo, sou uma pessoa simples, mas eu quero aqui fazer, fazer justiça. Foi o Fábio Rortz que me colocou no november 1 Mike Mike. Foi o Fábio Rortz que me colocou em Conteste. Eu sou o culpado. Hoje eu tenho a honra, a gratidão de dizer para você, muito obrigado, Fábio. Eu já fui em primeiro lugar em Conteste de CQWW em 20 metros no Brasil e você é o culpado disso. Ok, Fábio? Um abraço para você. São Gonçalo é a segunda maior cidade em população do Rio de Janeiro. Eu acho que em termos de radioamadores, perde para a capital, mas para estar em segundo lugar. Eu vou, a partir de amanhã, eu vou iniciar um trabalho forte, muito forte, em cima dos radioamadores de São Gonçalo e vou tentar trazer eles para aqui. Era isso que eu gostaria de dizer e parabenizar a todos. Parabéns a você, Carlos Guilherme, pelo belíssimo logotipo que você fez. Vai por aí, Fabrício. Microfone. Alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade aí, tá? Então, vá lá, Fábio. Dá continuidade aí. Beleza, gente. Olha só. Obrigado, Fabrício. Primeiro, uma vez mais, pela apresentação. Obrigado, Jackson, pela sua explanação. O nosso trabalho de longa data. Eu acho que se a gente tivesse as ferramentas que nós temos hoje, seguramente a gente estaria em um patamar completamente diferente. E o mais importante que o Fabrício comentou, e eu acho que eu vou reforçar aqui, e eu esqueci de falar isso no início da nossa live, é a questão do sem bandeira, apesar de nós não estamos preocupados com os nossos grupos. Cada um tem os seus aqui, lógico. Cada um tem os seus trabalhos autorais. Cada um tem a sua marca, vamos dizer assim. A ideia foi juntar todas as marcas para que a gente pudesse fazer um trabalho único e sem ciúmes, sem absolutamente nada disso, entendeu? Vocês devem estar até achando que eu estou muito preocupado com isso. É porque, na verdade, infelizmente, isso já aconteceu há um tempo atrás. E exatamente por esse tipo de, vamos dizer assim, ciúmes, podemos chamar isso, infelizmente o trabalho acabou saindo pelo lado que não deveria. E a gente hoje poderia estar em uma situação bem melhor. Então, eu acho deveras importante que a gente faça, nós façamos o trabalho individual de cada um, e propagando, vamos dizer assim, essa ideia que está sendo plantada aqui hoje. Eu vou me... Viu Wesley? Eu vou até me estender um pouquinho mais aqui na apresentação do Fabrício, passando aí dos 10 minutos que era... Eu falei que eu ia te usar, viu? O Wesley é rabugento. O Wesley falou que a gente não pode passar muito. Ele está corretíssimo. É o timekeeper. É o timekeeper. Fica lá, vamos lá, olha a hora. Tem gente que tem que dar comida para o cachorro. Isso, não, mas nós vamos ser rápidos. Eu só quero deixar claro e reforçar, vamos dizer assim, que o Fabrício já colocou, que nós aqui somos o projeto. Nós todos somos o projeto, tá? Se cada um que está aqui nessa live de hoje, que nós somos 30 no momento, eu sei que tem pessoal de fora do Rio de Janeiro, mas não importa, na sua região, se você fizer a mesma coisa, se cada um trouxer mais um, na próxima live nós teremos 60. Entendeu? E assim a mesma coisa nos contestes. Se a gente operar nesse CQWW, que daqui a pouco eu vou dar uma geral aqui, conseguimos botar os 30 que estão aqui participarem, e esses 30 levarem mais 30 para o CQRJ, que é o próximo contest, a gente terá no próximo evento, que pela nossa agenda, teremos 60, entendeu? E assim a gente chega a 200 rápido. E 200, como o Fabrício falou também, uma vez mais, se a gente tiver 200 radioamadores no Rio de Janeiro, fazendo o contest VHF, ou participando de um evento SOTA, ou participando de um evento de final de semana de radioamadorismo de VHF, ou então de seis horas, vamos dizer assim, um sprint de seis horas no domingo, que a gente pode criar aqui também, a ideia é tudo, isso tudo está sendo bolado ainda, né? A gente vai ter sempre um grande fluxo e um grande trabalho para todo mundo, entendeu? Uma grande diversão para todo mundo. Então, o empenho de cada um de levar mais um é primordial nisso. Já comecem a pensar nisso, já comecem a maquinar quem é que eu posso puxar aqui, quem é que eu posso puxar no próximo, quem é o cara que está interessado. E o grupo de WhatsApp é para isso, para a gente juntar todo mundo ali e a gente conversar sobre VHF e RJ. Depois, o Jackson, por favor, você pede desculpa ao Paulo Roberto lá, mas eu tive que tirar ele do grupo, porque acho que ele está com vírus, tá? Depois você comenta ele. E qualquer coisa que acontecer diferente nesse grupo, vai ser tratado dessa maneira, porque a ideia é a gente ter tolerância zero ali, para não perder o foco. Beleza? Wesley, está pronto? Estamos aí, estamos aí. Então, com a palavra, o Wesley vai falar sobre o trabalho que está sendo feito para o pessoal que não sabe nada, absolutamente nada de N1 Mike Mike, ou seja, os analfabetos, entre aspas, digitais, que podem participar da competição sem, ou de qualquer evento que a gente possa fazer, que exigir cabri-lo sem o menor problema. Wesley, a palavra é sua, não sei se você já está aí com condições de fazer a sua exposição. É, na verdade... Ah, Wesley, só para te ajudar, eu acabei de te colocar como apresentador, e embaixo da apresentação tem um ícone de mais, você vai clicar ali, aí você tem opções variadas, desde carregar um arquivo PDF ou até compartilhar a sua tela. Ah, perfeito, perfeito. Então, isso aí já vai ajudar bastante, sobretudo esse compartilhar a tela. Ô, Fábio, abre o teu áudio aí só para a gente dar uma... Uma ajustada na pauta. Então, a gente vai falar um pouquinho lá do recurso para contornar no primeiro momento o cabrilo, para quem tem alguma dificuldade, e vamos falar um pouco do Sota, perfeito? Afirmativo. Pode mandar direto, que eu acho que fica mais legal assim. Essa ordem mesmo? É, a não ser que você queira parar um pouquinho para respirar e eu entro com o CQW. Mas dá, mas dá, porque vai ser bem rápido. Na verdade, não tem muita coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, não vou fazer nessa ordem não, tá, Fábio? Vou fazer Sota e depois o formato, que é bem rápido. Aí, para começar, tem duas considerações. Primeiro, não poderia deixar de registrar que a presença do Douglas está aí na plateia, o que eleva muito aí a minha responsabilidade de falar sobre Sota, porque é um cara que tem vestido a camisa do programa e a gente está lá com muitas atividades, alavancando bastante, está muito divertido. O pessoal todo do Rio de Janeiro, São Paulo, etc., que está participando, está muito divertido, muito dinâmico e tem sido uma modalidade bem bacana. Então, um pouco de responsabilidade do Douglas aí na plateia, mas também eu não vou, não é a pretensão aqui falar e detalhar sobre o programa, porque a gente não tem muito espaço, muito tempo, não é o foco também da reunião. E aí, para começar a falar sobre Sota, eu queria aí, pessoal, todo mundo dos 30, não é para igual ao Fabrício, quando perguntou, o pessoal demorou a falar, não, tem que ser rápido aí no PTT. Tem alguém que nunca ouviu falar de Sota? Abre o microfone aí, fala para mim o nome aí, nunca ouvi falar, não sei nem o que é isso. Vamos lá, contando o tempo, hein? Vamos entender, então, que todos, só se o cara estiver com problema, e de repente abrir o microfone, pode ser também, né? Mas vamos entender que todos já ouviram falar sobre o programa. E, então, isso traz para a gente uma, como diz, uma limitação aqui do que eu vou falar, vou ficar mais restrito ao nosso programa agora, de final de semana, né? Que a gente vai ter, que é bem bacana, que já está sendo programado há bastante tempo, a gente tem uma expectativa muito grande nele. deixa eu tentar aqui essa ferramenta aqui. Start. William, help. Você vai ter nesse mais aí, carregar a apresentação, aí depois disso... Isso, eu quero compartilhar a tela, qual é aqui? Ah, é... Compartilhar um vídeo externo, é isso? Share no externo? Não, 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 não é isso não, não é isso não. Pode retornar? É porque eu não consigo ver o que você está vendo, porque só o apresentador vê, eu estou meio enferrujado aqui dessa ferramenta. Leval, olha só, é começar uma pesquisa, né? Fazer o upload de uma apresentação, abrir uma sala privada, ativar o stopwatch, compartilhar um vídeo externo, stream de sessão... Não, não, é... Carregar uma apresentação. Carregar uma apresentação. Mas isso para compartilhar a tela? Vamos lá, acho que está aí dentro. Ou não... Não está, cara, ele tem ali... Ah, não, desculpa, é outro local. Aham, sem problema. Em vez desse maisinho que está à esquerda, vai à direita. Direita? Ah, já vi, perfeito. Não, não, não vi, não. Está aqui, está apagado, estou vendo, perfeito. Perfeito. Então está aí. Está começando a carregar aí. Já estão todos vendo aí. Perfeito. Então vamos lá. Então aquela pergunta semelhante, né? Todo mundo já conhece do Sota. Agora, alguém do grupo... Porque tem muita gente lá do grupo Sota aí também, né? Tem pelo menos umas meia dúzia aí, né? Alguém não ouviu falar, não tem ideia, não sabia que ia rolar semana agora, final de semana agora, esse evento, final de semana, Sota? Pode abrir o microfone aí e falar. Que aí eu vou dosando aí o que eu vou falar, para não ser repetitivo. Se está todo mundo... Imagina que está todo mundo com esse site que eu estou vendo aí aberto a semana inteira, olhando e se planejando. Eu vou começar a falar exatamente do que está todo mundo ciente, né? Só para eu dar uma... Uma calibrada aqui no nível que a gente vai falar. Tem alguém aí que não ouviu falar nesse final de semana, Sota? Opa, então, Fábio. Acabou a minha apresentação, então. Todo mundo já ouviu falar do Sota, todo mundo já ouviu falar do final de semana, Sota. Muito obrigado, Wesley, então. É verdade, é. Não, então, vamos só destacar uns pontos aqui. Quais as particularidades, né? Isso, as particularidades aqui. Em tese, né? Exatamente a mesma coisa das ativações. A gente mudou um pouquinho a questão lá da premiação, né? A gente criou um nível de premiação diferenciado, vocês vão ver ali embaixo, mas é basicamente a mesma regra. Tem o ativador, tem o caçador, tem o rádio escuta. Rádio escuta, o pessoal tem trabalhado muito pouco. Muita gente ouve, faz rádio escuta, ouve as duas partes e acabam não lançando. Até eu já dei mole desse assim também, mas já estou começando a me policiar e lançar a rádio escuta, que é uma modalidade também aqui no concurso. Mas é basicamente caçador e o ativador. A gente tem aqui as datas, 17, 18, sábado e domingo, agora, né? E a expectativa é grande para esse evento. O que eu queria passar aqui? Então, as regras gerais, é como todo mundo, ninguém se pronunciou, acredito, todo mundo tem ideia das regras gerais. Você tem que subir o pico, né? Você ativa o pico fazendo um contato, mas ganha pontuação daquele pico fazendo quatro contatos, né? Questão do ativador. O ativador, né? Ele só ativa o pico em determin... Uma vez dentro de um período de um ano, né? De janeiro a dezembro, o pico só conta para ele uma vez. Ou seja, eu subi agora, final de semana agora, a pedra do retiro. Inclusive, agradeço aos colegas que estão aí na lista que fizeram contato comigo. Tem alguns. Fizemos lá 23 contatos. Fala, vou pegar até um gancho aí em relação ao que você falou, né? Se o pessoal começa um falar com o outro. Aí você vê, né? Dentro de uma atividade que não tem essa envergadura de comunicação aqui que a gente está utilizando, eu vou lá, mando um spotzinho e consegue 23 contatos. Poder ter sido mais até, né? Imagina se a gente toda aqui nesse grupo, que tem 30 agora, mas tem muito mais pessoas envolvidas, cada um fizer a sua parte, a gente vai ter realmente os próximos concursos aí com uma participação bem grande. Porque um indivíduo, né, numa atividade, consegue 23, imagina todos nós como time, né? Dá para falar em 100, 150, facilmente, né? Mas legal, só para pegar esse gancho. Aí eu queria pegar para você o seguinte, regras gerais é o que eu estava falando. Subir o pico, o ativador pode fazer um pico por ano. O caçador pode caçar todo dia, né? Cada dia do ano ele pode caçar o mesmo pico que ele vai ganhar pontos sempre naquilo ali. No concurso, as regras gerais, elas são as mesmas. Mas tem algumas regras específicas que foram criadas aqui. Vocês estão vendo aí, ó, esse monte de bicho aqui, cabra montesa, tubarão branco, onça parda. Vale a pena, depois da uneadinha nesse site, soltabrasil.com.br, entender e falar assim, cara, eu acho que eu vou ficar nessa de bicho preguiça, né? Pô, é o maior número de, né, que compreende caçadores, que eu vejo efetuar o maior número de contato com ativadores. Pô, legal, vou ficar nesse... Ou vou tentar duas modalidades dessa. E vale a pena dar uma estudada, porque tem modalidade para diversão para todo mundo, né? Eu estou pensando seriamente em fazer esse número um, entendeu? Que aí a gente vai subir mais de humor, acho bacana, vamos ver, vamos tentar. Então, aqui vale a pena pegar, dar uma olhadinha no site. Se tem dúvida, pô, fala com a gente nos grupos, tanto no grupo do VHF, fala aí, me acha lá, me chama no privado. Eu aporto com a dúvida, como é que eu faço isso? Se quiser, a gente insere também no grupo, solta, solta Brasil, que é uma coisa mais ampla, né? Lá a gente vai estar sempre tirando dúvidas sobre a modalidade, dando dica e sempre falando aí das ativações. Quer ver se tem mais alguma coisa que eu precise destacar daqui? Não, não tem, não tem muita coisa. Em relação ao solta, queria ver, mais uma vez, já tecei a resposta, alguém tem algum nível de comentário, dúvida, crítica, sugestão, alguma coisa nesse sentido? Wesley, é o Douglas aqui. Posso dar uma palavra aí? Não, você não vale, você não vale, cara. Fala aí. É só especificar, só dar um plano geral rapidinho para a galera aí. Estou muito animado com essa, estando o VHF aqui no Rio de Janeiro, né? Pô, vai ser um... Essa iniciativa é perfeita, né? Está chegando em bom momento mesmo aí para a gente aumentar ainda mais o fluxo aí, porque eu tenho visto muito isso no Sota mesmo, foi isso que você falou. A galera está animada, já chega quinta, sexta-feira, o pessoal já pergunta se vai ter ativação, né? Quem é que vai subir, onde que vai? E parece até o pessoal de rodada que diz, ah, não, vou lá só para marcar meu pontinho, né? E tem isso, pessoal. Realmente, os caçadores lá estão ávidos pelas ativações, etc. E como tem aumentado o número de ativadores, né? É o William, você, eu, você levou o Lemos nesse domingo agora, mais um, né? Para participar. Então, realmente, vai aumentando. Sem contar nos outros estados também, lá o Ceará, que fez a primeira ativação também esse final de semana. São Paulo, que voltou graças ao Cabral lá, né? E ao Wolfgang também, aumentaram o nível de ativações lá, o pessoal no sul também está bem animado, etc. Mas eu só queria, na verdade, o que eu queria falar é só sobre essa possibilidade do VHF agora, nesse final de semana, que na quinta-feira a gente vai estar fazendo uma palestra, depois vou até colocar lá no grupo, né? Para esmiuçar essa, o objetivo da palestra é esmiuçar essas tarefas, essas regras aí que estão nesse site, né? Para o pessoal ficar atento no que é que tem que fazer e também se motivar, né? Vamos dar motivação pessoal. Quem sabe no ano que vem a gente faz uma categoria aí só para VHF, né? Seria interessante. Era só isso que eu queria dizer. E parabéns aí pela apresentação. E parabéns a todos aí pela iniciativa. É, a gente tinha aqui, né? Uma apresentação bem mais detalhada, mas como o pessoal já conhece, seria chover no molhado, né? Falar do solta, 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 para o pessoal que já tem uma noção do programa, é meio que chover no molhado. Então, eu quis abrir para a gente fazer uma coisa mais genérica, discutir, misturar um pouquinho com o final de semana e uma coisa até pegando o gancho do que o Douglas falou aí do VHF, né? Final de semana, a gente vai estar chamando CQ Concurso e CQ Sota. E a primeira vez que eu participei de um concurso foi assim. E aí, porra, eu fiz, eu não lembro quantos contatos no concurso. Aí eu falei com o Fábio, né? Não sei se tu lembra disso, Fábio. Aí eu falei, porra, Fábio, eu fiz tão pouquinho, né, cara, em relação ao pessoal, aí ele falou assim, pô, mas você fez bem mais do que quem não participou. E aí eu achei bem interessante, aquela palavra interessante, né? Você fez bem mais contatos do que quem não participou. E é isso, cara, a gente, porque eu, porra, sou novato nisso, eu tenho um ano, um ano e uns quebrados, um ano e poucos meses aí de rádio amador, né? Então, você vai aprendendo, vai vendo pessoas da, 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 né, com a experiência do Fábio, experiência do Jackson, sempre que eu quero fazer alguma coisa, quero fazer algum tipo de teste, o Jackson tá sempre, vambora, vamos testar, vamos ver aí, pô, e me dá o feedback. Então, isso é bem, bem gratificante. Então, em cima do morro lá, o primeiro concurso que eu fiz foi lá na pedra do, do Quitandinha. E aí eu fechei vários contatos lá, errei, tava chuva, começou a chover, cara, lá em cima, caindo chuva em cima do equipamento, mas foi bem bacana. E aí essa, essa declaração do Fábio deu aquela motivação, foi, pô, é verdade, cara, eu fiz bem mais contatos do que aqueles que não participaram, né? Eu fiz, sei lá, meia dúzia, não sei nem quem foi, foi pouquíssima. Eu uso até uma coisa, eu uso uma coisa até mais pesada, né? Você tá sendo sutil, eu falo, eu, 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 você fez muito mais contato das pessoas que não tiveram coragem de entrar e não participar. Normalmente eu falo isso, porque, é, você participar de qualquer evento, você tem que ter coragem. Primeira coisa, né? É vencer seus medos, né? O medo de subir, o medo de não conseguir fazer alguma coisa, o medo de fazer um contato errado, o medo de não saber mandar o log, esses medos têm que ser superados. Aqui a maioria não tem esses medos, porque a maioria já é operador de rádio, né? Pelo menos, é, operador de rádio, ou seja, só, tal, contexto, o que for, a maioria que já tá acostumada. É, bom, então isso não cabe aqui, infelizmente, mas cabe pra 39 mil outros rádio amadores que não participaram. É verdade, mas isso eu só, mais uma vez, destaco aqui que, às vezes, saber colocar uma, assim como uma palavra errada, às vezes, dá um impacto negativo nas pessoas, uma palavra certa como essa, também é bem-vinda, né? Pô, a gente tá lá, não, cara, foi, vai sim, e isso dá uma motivada. Então, agradecer aí o pessoal que tem ajudado, tem tido paciência, acredito que alguns aqui, de repente, no grupo, ainda lembra, cara, como é que foi meu primeiro concurso, Pô, aquele frio na barriga, deu medo, eu errei, não sei o quê, deve ter essas coisas. Final de semana agora, eu estive lá, levei um colega, lemos, né? P.U., fez a prova um tempão atrás, mas praticamente não usou rádio, né? E, pô, é tão bacana ver um cara lá, em cima do morro, e tentando, e ficando desesperado, e não consegue ouvir, e, pô, pega lá e tenta anotar, e você começa a perceber, o cara saiu de lá, não gostei, gostei, gostei pra caramba. Fala, Vendramir, né? Fala, é, só complementando aí, né, rapaz, é, pra falar pra galera, que for subir, pra ativar, pra levar rádio com ouvido de orelhão de Itú, bem grande, pra poder escutar, não levar rádio que é entupido, que é surdo, né? Pô, veja o colega aí, novato, que a gente teve de dar aquele auxílio, né? Ele teve de falar contigo lá, dá um QRX aí, pinta lá, dá um help pra ele, desentope o rádio do garoto, pra poder ele escutar, né? Até que aí todo mundo escutou. E o Zulu Vitor, só complementando, Fábio, você pegou e botou lá no globo, ó, o Vendramir não tá escutando, tudo, eu te escutei sim, rapaz, eu tava envolvido em conseguir auxiliar o Ege, lá com o... O cara me respondeu, a mãe do cara. Lemos, né? Com Lemos, né? É, aí, pô, não te dei o alô, né? Mas te escutei sim, tu chegou pra mim aqui, também aqui, em Mesquita, no fim. Não, mas Vendra, Vendra, é importante essa tua colocação, e eu faço só assim, a ressalva assim, né? É importantíssimo, é claro, a gente tem que subir morro com o que tu tem de setup melhor, né? Mas existem, às vezes, algumas limitações, às vezes, é o cara, o cara, pra mim, o mais importante do que ir com o melhor setup, é ir. Vai com o que você tem. Se você conseguir os contatos, ótimo, né? Porque no caso dele, por exemplo, ele não tem outro, não tem como, entendeu? Não é porque ele escolheu ir com um equipamento que fica surdo, porque é o único que ele tem. Como eu também, durante um bom tempo, era o único que eu tinha, né? Na hora de subir. Então, a gente tem essas limitações também, mas é pegando o gostinho da coisa, que o cara, e com paciência dos veteranos, né? Que o cara vai começando a gostar, e ele investe, já compra um radinho melhor, aí já vai a parte pra pesquisar uma antena, etc e tal. Eu creio que, claro, tem situações que o cara pode levar um rádio melhor e não leva, até pode acontecer, mas eu acho que a maioria das vezes acontece por limitação mesmo, falta de recurso. Não é uma questão do cara optar, vou subir o morro, mas vou subir com equipamento, que é o tal daquele chinesinho, que todo mundo conhece aí, que realmente ele fica surdo, já passei muito sufoco com ele também, entendeu? Ô Wesley, tem uma pergunta aqui no chat, não sei se você viu, é do Bruno, um abraço aí Bruno, ele tá perguntando uma dúvida aqui, talvez seja boba, mas não é, porque eu também ia fazer, eu fiquei com essa dúvida agora, depois de você vir a sua pergunta, a operação será 100% FM? No concurso não, no concurso não. Não, acho que não tem o caso aí, ele tá no... Ah, se for só eu, 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 do Sota, do Sota. Não, não, perdão, no Sota, justamente, o final de semana Sota, são todos os modos, entendeu? É igualzinho lá no, é igualzinho lá no, na regras do Sota, você vai utilizar, é, é, utilizando a regra, se você quiser fazer, é, 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 o ativador que digita mais ou menos essa regra, né, que ele sobe e feita. O FT8 pode fazer também? Tem eu. Pode, 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 não pode, Douglas, tu tá ouvindo essa, o FT8, a gente não teve experiência aqui ainda, eu acho que não teve ninguém ativando com o FT8, mas na regra geral do Sota, pode. É, exatamente, é, pode usar a FT8, e, mas eu acho que a pergunta do, do Max lá, foi realmente se você vai usar, só vai usar FM, não é isso? do Bruno. É, do Bruno, é, desculpa. É, mas se só eu, a pergunta individual, ah não, eu só tenho isso, é o que eu tenho, se for pra mim, é 100% FM, é tudo que eu tenho, é, um rádio VHF FM, então vai ser o meu setup no final de semana, agora com certeza, tu vai ter pessoal fazendo, né, é, outros modos aí, não tenha dúvida, o Bruno tá escrevendo, de repente ele vai botar mais alguma, algum complemento aí da, da questão dele. Beleza, ó, correto, facilita mais, se eu for ativador e quiser subir o morro de tal hora, eu posso usar FM, é isso aí, pode usar FM ou qualquer outra coisa, que esteja previsto lá na, na, nas regras gerais do Sota, né, beleza, é isso aí, Bruno. Então, agora a gente vai fazer um switchzinho rápido, pra uma coisa bem simples também, que aí, Fábio, também eu acredito que o grupo aqui, a maioria absoluta, deve também ser versado lá no N1 Mike Mike, né, é uma boa pergunta pra você fazer aí. Alguém, alguém aí não, vamos lá, alguém, pode falar, eu, eu, eu que, eu que, escreve no chat, se o cara não sabe responder. só escreve no chat aí, eu que desenvolvi uma ferramentinha agora aqui, pra, pra gente tentar trabalhar, que vai gerar o arquivo Cabrilo, etc, e tal, a partir de uma entrada, eu não uso o N1 Mike Mike, eu fiquei com raiva dele uma vez, entendeu, eu também só fiz um concurso até agora, e agora eu estalei, agora, 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 eu vou usar, agora, para a questão de honra eu utilizar, entendeu, mas eu não, eu não, não sou versado nele, eu não sei usar, já tentei, mas é estranho, é isso mesmo, Torres, eu tô contigo, cara, eu tentei, mas é estranho, não fala isso não, que o pessoal gosta bastante aí, mas é isso mesmo, ele tem uma certa dificuldade, e para isso, o Torres, o Torres colocou lá no chat, e também tem o Bruno complementando, para isso, a gente fez uma ferramentinha, cara, vocês continuam vendo minha tela aí, né, é, muito simples, muito simples, só para a gente, quem não usa o N1 Mike Mike, ele responder, lá no celular, Wesley, só para você ver aí, 1, 2, 3, 4, 5, 5 que nunca usaram, opa, então, ou não conseguiram usar ainda, né, é, exato, é, então, eu, eu tô, eu tô aí no grupo também, eu tô falando aí com vocês, fiz alguma coisa que tá por trás ali, da, dos arquivos lá, que o Mike Mike manda, pedido do Fábio, né, um conhecimentozinho, que eu tenho de tecnologia, mas não, não utilizo, então, pessoal, o que que acontece aí, eu tô, eu tô de olho no chat, se alguém, se alguém falar aí, tu vê para mim, Fábio, que eu tô olhando duas telas, olha para um lado, olha para o outro aqui, tá comigo, eu tô lá. Beleza, ó, vamos lá, onde eu vou dar 90%? É, dá raiva, é isso mesmo, dá raiva, bom de banco, mas vamos lá, aí o pessoal, vamos lá, pô, cara, eu quero participar do concurso agora, mas eu não quero estar lá em um Mike Mike, o meu computador tá com problema, eu só tenho celular, eu, mas eu quero participar, o que que a gente fez? A gente fez uma entrada, uma tela aqui, muito simples, né, formulário do Google, que vocês, lá na frente, vão poder entrar a partir daquele link, que eu coloquei lá da Roer, um link simples, roer.org.br, barra log e.php, mas depois a gente vai divulgar isso, e aí você começa a preencher o seu log aqui, a gente vai fazer um, um, um testezinho aqui, vamos lá, lá na indicativo inválido, tá, vamos lá, beleza, indicativo, concurso, a gente vai deixar só um, tá, aqui eu só tá quatro, que é um modelo de teste, mas a gente vai deixar só esse aqui, não, desculpa, esse aqui é o de teste, só o do final de semana agora, mas eu vou utilizar esse aqui para, exemplificar, simples, isso aqui você faz no celular, tá, qualquer um que pegar o celular, vai botar ali, e vai preencher, aí, o grid, de onde eu tô operando, vamos botar aqui no meu caso, seria Golf, Golf 87, Juliette Lima, se eu colocar alguma coisa errada, ele dá uma criticazinha, tá vendo, ele dá um, tem uma, muito ligada, muito sofisticada também, o clube, que você pode tá com um clube, ou pode não tá, geralmente a galera de clube, já vai tá utilizando aí, o N1 Mike Mike, mas eu posso botar um sem clube, eu posso escolher, a gente vai botar outros clubes aqui, tá pessoal, não fique, isso aqui é só uma versão, de teste, para demonstração, os outros clubes que estejam ativos, e sejam necessários, a gente vai colocar aqui, ah, meu clube não tá aqui, manda mensagem pra gente, que a gente coloca imediatamente, é bem, bem tranquilo isso, eu vou botar aqui, sem clube, a banda que eu vou operar, vai ser um 4-4, aí, se o pessoal quiser, aí tem, é, os colegas, muito mais capacidade do que eu, pra falar, né, mas aqui, obviamente, se eu quero participar só um 4-4, só vai valer, que é só dali pra baixo, que eu falar que é um 4-4, né, rapidinho, talvez, o William fez uma, uma informação importante ali, no lado direito da tela, é, o pessoal quiser, tá com dificuldade de ver, tiver com problema, dá pra fazer a apresentação cheia ali, do ladinho direito, tem duas coisinhas, você tem outra tela, no caso, quem tem, e abre a tela toda, pra ter tela cheia, isso, mas certezas apontando pras diagonais, né, apontando pras diagonais, lá no, também na diagonal direita, ali, dá pra fazer, exato, dá pra ampliar essa tela aí, e enxergar melhor, vocês estão enxergando bem aí, tá todo mundo enxergando bem, essa tela aí? Eu não canto a senhora. Negativo, não tá, tá, pra mim, já que tá abrindo, eu tô com a tela de 90, de 19 polegadas, tá abrindo bem pequenininho, um pouquinho no meio da tela só. Então, Jackson, olha aqui, do lado direito aí, do lado da tela, do lado direito, tem um quadradinho ali, ó, como se fosse... Ok, já abri, já abri, agora eu tô vendo, é, mas tive um surto, que a cara do nosso amigo, o Asas aí, pareceu o Pedro da mãe na minha frente. É, mas foi aí, então? Foi, foi, tá tudo tranquilo. beleza, o... Pô, eu pensei que tu fosse mais feio, bicho. É, né, porra, obrigado pelo elogio, cara. O William compartilhou o link aí, se o pessoal quiser dar uma explorada também, cara, não tem problema nenhum, pode lançar dado lá, não tem problema, isso é tudo teste, vai ter uma hora que a gente vai apagar, vai deixar tudo direitinho, mas quem quiser utilizar, mas é muito simples. Eu tava falando aqui, né, pô, eu particularmente. Wesley, aproveitando teu gancho, eu acho que é até importante que o pessoal jogue informações lá, até pelo menos, até quarta, quinta-feira, talvez? Isso, pode ser, porque aí vocês vão ter dúvida, pode ir tirando, pra quando tiver a Vera mesmo, depois do concurso, né, que vocês vão ter um período aí pra lançar, vocês já vão estar familiarizados, aqueles que vão utilizar, né, quem não vai utilizar, quem vai usar o, o N1 Mike Mike, não tem a menor necessidade de fazê-lo. Mas aqui é muito simples, tá, gente? Eu vou evoluir aqui, ó, que a parte que é um pouquinho mais chata é na outra tela, aqui é só escolher, o meu caso vai ser só um 4x4 mesmo, que é o que eu tenho, e vai ser FM puro, que é o que eu tenho no meu setup. Dados pessoais, operador, vai ser o tal do Wesley, do município de Petrópolis, aqui você escolhe, tá, uma lista aqui, eu escolhi Petrópolis. importantíssimo o e-mail, pessoal, por quê? Porque esse e-mail, ele, você vai receber uma cópia do seu log, no formato cabrilo, nesse e-mail, além da gente enviar automaticamente pra organização do concurso. Então, você preencheu esse formulário, não precisa fazer mais nada, você vai, não quer dizer que você vai receber o e-mail agora, você vai preencher o formulário, isso vai estar no nosso banco de dados, quando fechar tudo, a gente tiver, todo mundo utilizou a ferramenta, aí a gente vai fazer um corte, falando, agora isso vai lá pro, vai lá pra organização do concurso. Acho que o Luiz queria falar alguma coisa. É, não, o Luiz ia falar, mas acho que eu cortei ele. É importante também que esse e-mail, ele vai ser o ponto de contato entre a organização do concurso e você que mandou o log, entendeu? Inclusive, vai te mandar informações sobre o resultado, informações sobre o seu UBN, ou seja, como é que funcionou lá a apuração do log, tudo eles mandam pelo esse e-mail que está, que o Wesley está dizendo que é muito importante aí. E aí, pedir celular, né? Ah, não quero falar meu celular não, Wesley. Beleza, tu vai fazer assim, entendeu? Mas a gente está aconselhando, né? Porque é uma forma de, numa, numa, num problema técnico, que vocês vão perceber no próximo formulário que pode ocorrer, é uma forma da gente pegar e entrar em contato com você, chego rapidinho, vamos dar, pegar alguém de exemplo aqui, o Bruno, que está falando, porra, Bruno, eu estou com o teu log aqui, cara, só que tem um problema aqui, dá para a gente tirar uma dúvida, pum, eu já consertei e vou embora, agora imagina se eu não tenho seu celular, entendeu? Aí eu te mando um e-mail, aí você não recebe, aí não sei o que, aí pode ter problema. Claro, a gente vai ter forma de chegar, a gente vai ter o pessoal que são os, como é que a gente chamou, os pontos focais aí nas diversas regiões, etc, mas vai dificultar bastante. Tendo celular, já vai ser alguma coisa que alavanca bastante o nosso trabalho. Wesley, o Fabrício está lembrando aqui também que a gente desenvolveu um formulário para você imprimir e levar para o morro, para onde quiser, formulário de apoio que vai te ajudar a você escrever isso tudo aí, se você não quiser botar no celular direto, que eu também não aconselho botar direto, naquele momento da operação, aliás, não é para fazer isso, não é para fazer direto no formulário, é para você fazer esse formulário impresso ou anotar no papel de macarrão lá, não importa, e com esses dados você preencher... O rascunho, é com o seu rascunho ali para depois você passar limpo aqui, esse rascunho a gente vai disponibilizar em breve lá no grupo, inclusive. Isso ajuda muito, é um formulário pré-impresso, pré-impresso não, pré-formatado que você imprime e preenche na mão e depois tu joga para cá. Ah, porra, não consegui pegar, me impede de usar essa tela aí? Não, não impede, contando que você tem isso anotado em algum lugar, né? Se você tem... Pergunta do Cacá, funciona só no PC? Celular, celular, se você pegar aí... Ele falou o contrário, funciona só no celular ou funciona no PC também? Não, eu estou no PC agora, se você tiver essa tela aí que eu estou apresentando aí, é no computador, ó. Beleza. Então, é, mas eu até vejo mais o contrário, né, que o celular, ele vai te dar para quem não tem um computador, por algum motivo, né, e etc e tal, você pega ali o celular e faz um pouquinho mais chato, mas consegue fazer também. Essa parte aqui é muito fácil de fazer no celular, simples, leve, rápido. Essa outra aqui, que é uma limitação da ferramenta, diga-se de passagem, que se a gente tiver uma boa adesão daqui, a gente vai investir, a gente vai melhorar essa ferramenta, se não tiver adesão, não adianta malhar em ferro frio, né? O pessoal está todo mundo no N1, ainda bem, ótimo, não precisa estar investindo aqui, mas se o pessoal estiver utilizando, a gente vai também focar o esforço de desenvolvimento dela. Beleza, colocou esses dados na primeira página, passou para a próxima. Oi, pois não. Boa noite, é o Luiz, pelo 5 Lima, Tango Índia. Bem-vindo, Luiz. No módulo tem Mixer, FM, Fonir e CW. Isso, deixa eu voltar lá. O SSB não tem ali? Só o SSB? Posso responder, Wesley? Pode, claro. O que acontece, como ele falou, isso aí é um modelo que a gente está colocando. Para esse final de semana, o CQWW tem mais umas categorias ali, tá? Na verdade, é só, na categoria do CQWW, não tem FM, vai ser, na verdade, deixa eu ver se eu me lembro aqui de cabeça, é Fonia, Digital e CW, tá? Esse que vai estar disponível agora. Esse que o Wesley está mostrando, já é do CQRJ, que no regulamento é previsto, Mixer de FM, Fonia e CW, tá? Então, o FM vai ficar dentro de Fonia, final de semana agora, né? Exatamente. Depois a gente vai acertar isso aí. Beleza. Já ficou mais difícil para mim, então. A régua já subiu, né? Porque a FM teria mais restrito, né? Quando amplia tudo para Fonia, mas beleza, então é isso. Mas a pergunta do colega respondia, né? Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Essa primeira parte, ela é simples. Essa segunda parte, é simples também, gente. Só ela vai dar um pouquinho de receio. Ah, porra, tem um monte de instruções. Tem para que, né? As pessoas leiam e eventualmente não errem, mas é relativamente simples. É pegar a toalhinha do contato, que o Fabrício bem lembrou aí, que foi feito um formulário para ajudar, e escrever aqui, é escrever aqui. O que eu vou fazer aqui, não aconselho que ninguém faça, mas só para fins didáticos, né? Eu vou copiar isso aqui, Vocês não têm que copiar não, faz conta que eu estou digitando, tá? É só para eu não digitar ela inteira. Ó, é isso aqui é o meu log. No meu caso, como eu fiz só um 4x4, que eu coloquei lá, seria isso aqui, né? Agora eu vou começar a mudar, tá? A fonia, como na FM, é tudo FM, para esse caso do exemplo. FM, a data dele foi no dia 17, 17, 17 e 18, não é isso, pessoal? Então, vamos supor que eu fiz um contato 17, outro contato 17, nesses horários aqui, e depois eu fiz um contato em 18. Vou botar aqui, por exemplo. Deixa eu dar só uma pergunta. Claro, claro. Para ajudar, você está colocando o QTR, esse QTR que vai entrar aí, já é o TC ou é o horário local? Aí vai depender da regra do concurso, se a regra do concurso estiver usando o TC, a gente vai jogar o TC aqui, creio que é o TC, né? Sempre o TC, sempre o TC. Então, a gente vai jogar o TC aqui, é o horário TC. O que acontece aqui? Percebe, pessoal, que cada um é uma linha, cada um é um QSO, tirei as duas para não completar. Eu fiz um QSO em 144, ponto e vírgula, é ponto e vírgula. Se botar, ele vai dar errado, está escrito aqui nas instruções, aqui em cima. Abro uma linha com esse caracterzinho aqui, joguinho da velha, hashtag, então o que acontece? joga lá 144, seria a minha frequência, o modo em FM, a data que eu fiz, horário que eu fiz o TC, indicativo do colega que eu fiz, está tudo aqui, está tudo dizendo aqui, a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, está vendo aqui em cima? Explicando o que é. Terceira posição, quarta posição, a hora, quinta posição, indicativo da estação que você fez o contato, é na quinta posição aqui, depois vem o seu grid, beleza, deixa eu colocar os outros aqui embaixo, só para ter uma massa crítica aqui, não deixa isso aqui, está vendo? Um buraco, não deixa essas coisas, é aqui, fechadinho aqui, três linhas, então os meus contatos aqui, tem mais um contato, agora eu vou digitar na mão, beleza, é isso aqui, o tempo que eu estou gastando para fazer isso, a FM, se eu tivesse com um formulário de qualquer N1 Mike Mike, de qualquer sistema, ia ser exatamente o mesmo tempo, 18-07-2021, que horas, ponto e vírgula, está vendo que horas que eu fiz esse contato aqui, foi no dia 18, também foi a 0h52min, ponto e vírgula de novo, fiz com quem? P-Y-1-TS, Torres, beleza, valeu Torres, estamos juntos, qual o grid do Torres? GG 87, não sei, fala aí Torres, no chat aí, qual é o teu grid, e está amunhecando, muito devagar, vou chutar um grid aqui qualquer, IC, já pensou, acerta? Grid IC, então, beleza, colocou aqui, enviou, isso aqui está fazendo celular, quem tiver com o celular na mão, pega, que já vai dar para ver, colocou aqui, enviou, está lá, isso vai ficar no nosso banco de dados até o momento do corte, que é o momento que a gente vai enviar isso lá para a organização do concurso. não tenho mais nada a dizer, e gostaria de ouvir dúvidas, sugestões aí em relação a essa ferramentinha, visto que é uma coisa nova, mas é muito simples, qualquer um, e vai ter um suporte bom nosso, se precisar. tem gente escrevendo, se quiser abrir o áudio, pode abrir também, pessoal, quem puder ir, abre o áudio, e fala, mas está lendo aqui as questões. Eu vou até fazer um parêntese aqui, enquanto vocês estão pensando, como eu falei, essa primeira apresentação ia demorar um pouquinho mais, eu imaginei isso, mas eu acho que é mais importante a gente... Obrigado, Cacá, a gente também acha que vai atingir mais gente, sim, só respondendo o Cacá e o... É, vamos ficar rapidinho, a gente ficar um pouquinho mais tempo aqui com carinho, entendeu? E pegar todas as explicações possíveis agora, principalmente do Wesley, se tiver algum tipo de... Porque às vezes a gente, quem faz a ferramenta, eu que estou envolvido, ele que está envolvido, a gente acaba não enxergando algum detalhezinho que o operador, vocês que tem, que vamos dizer assim, vão mexer, podem descobrir. Se acaso você descobrir algum tipo de bug, alguma coisa assim que você... É, acho interessante, o mais possível, vamos ver se a gente até quinta-feira, a gente consegue deixar isso tudo redondinho. Redondinho, é isso aí. É só com o uso que a gente vai afinando, a gente vai melhorando ela ali, pô, hoje mesmo o pessoal mandou um... Fizemos um teste final de semana, eu já vi um detalhezinho, já ajustei, etc. É sempre assim. O Bruno vai ajudar bastante, até mesmo para os amigos que não... É isso aí, Bruno, é a nossa... O foco foi justamente esse, cara. O Fábio me abordou falando, cara, a gente vai fazer um negocinho que a gente consiga criar uma... Mas o objetivo... O objetivo é que... Só um segundinho, o objetivo é que a gente evolua, eu também estou nisso, tá, pessoal? E vá usar o N1 Mike Mike, porque ele vai ajudar bastante, é outra coisa, outro nível. Mas aqui, vai estar sempre pegando a galera que está chegando, que está começando, ou que não tem computador, o computador está com defeito, e por aí vai. A César, o que é de César? A ideia, na verdade, é totalmente... Essa é totalmente do Fabrício. Os Loures, aí são dele, que teve essa visão da dificuldade que existe no N1 Mike Mike. Eu, particularmente, eu não vejo dificuldade no N1 Mike Mike, mas eu entendo que existe. Ah, perfeito. Eu coloquei. Então, sinceramente, eu não enxerguei, eu não enxergaria isso. E o Fabrício já vem falando isso com bastante tempo e me convenceu, e convenceu a todos os demais, e eu acho que realmente vai facilitar bastante. Isso, e o Fábio me convenceu, porque foi você que me abordou, falou, pô, vamos fazer isso, e ele me convenceu e não precisou de muito para me convencer, porque eu já estava com raiva do N1 também. Mas já perdi a raiva, já testalei, já estou começando a trabalhar nele também, que eu acho que é o caminho que a gente espera, que todo mundo que comece aí nesse formuláriozinho, que todo mundo consiga. Inclusive, eu vou colocar aqui no chat agora, pessoal, aqui, vou colocar no chat agora, quem tiver disposição, já quiser lançar aí, é só entrar nesse linkzinho que está aí no chat e já lança lá, e a gente já vai, pode ir trocando ideia lá nos grupos diversos, já vai melhorando. Perguntas, dúvidas? Tem o Bruno falando ali, beleza? Eu gostaria de parabenizar a ideia do formulário, para levar para cima, igual o Bruno, falou aí, porque ele anota no formulário e depois em casa ele passa pelo celular ou pelo computador para o programa, certo? Programinha. Perfeito, perfeito. Isso vai abrir um leque muito grande. Amanhã mesmo, eu já vou começar a trabalhar em cima disso aí, eu tenho alguns colegas aqui que não fazem concurso por causa de novembro no Mike Mike e a partir da manhã eles estão mascados comigo, eu vou, você não precisa mais de novembro no Mike Mike, vamos fazer aqui. Eu tenho uma rádio web e através dela eu vou ensinar esses caras a preencher esse formulário. Ah, maravilha, maravilha. Aí se, olha, eu até falei com o Fábio, não vou falar os números aqui, mas eu falei assim, Fábio, a gente evolui a ferramenta se as pessoas utilizarem. Se eu perceber que tem X pessoas utilizando, eu vou continuando, porque são tais chatos, não é o próximo desenvolvimento. Essa parte aqui, a parte da frente aqui é bem mole, isso aqui é Google Forms, é bobagem, tá? É uma coisa ali que qualquer um pega ali e faz com alguns detalhezinhos, algumas pinceladas que ele tem. O problema é a retaguarda lá que apura, que valida os dados, que formata lá no arquivo, que aí é uma parte que é chata, dá um trabalhozinho. Então eu falei, pô, se a gente tiver adesão na ferramenta, a gente vai melhorando, daqui a pouco isso aqui vai estar bem melhor. agora, mas sem tirar a simplicidade. A simplicidade é a essência dessa ferramenta. Não está de maneira alguma querendo rivalizar com as funcionalidades que tem, por exemplo, o Enio Mike Mike, não passa nem perto. É simplicidade para o pessoal dar o primeiro passo e mandar seu log e ser classificado lá, ter os seus contatos recebidos pela organização do concurso. Só resta a gente parabenizar aos deliciadores dessa ferramenta. Isso vai trazer muita gente. Não é, Cacá? Cacá é um... Cacá é meu amigo com ele há muito tempo. Não é, Cacá? Esse novembro é um Mike Mike que já te tirou de muito contexto. Não é, Cacá? Ó, o Torres aqui, ó, Fábio, ele pergunta do formulário. O Fabrício já mandou uma minuta boa desse formulário. A gente vai divulgar também. Eu vou mostrar. Eu mostro agora. Na sequência, eu mostro ela aqui. Inclusive, a gente pode pensar, a gente pode pensar até numa forma, ó, Fábio, dessa mesma tela que é onde entra o log, colocar um linkzinho ali para baixar o formulário. Esse aí que o Alexandre acabou de colocar aí. É esse? É esse aí? Deixa eu ver. Pera aí. Ah, não. Pera aí. Entra nesse aqui, ó, Alexandre. Alexandre falou que está dando erro. Vê se aqui se está dando erro para você. roer.org.br Exatamente, ué. O meu também deu erro. O da Roer. Ué, curioso. O meu também deu erro agora. Será que caiu, cara? Que sacanagem. Será que caiu lá o site da Roer? É o hacker. Porra. É verdade, cara. Eu vou ver aqui se agora ele vai. Aí, caiu mesmo, cara. Está vendo aí na minha tela aí? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Mas é esse aí. Vai voltar. Porque eu vou... É, pode ser. Pode ser. Alguma coisa disso. Eu vou fazer. Mas agora, de qualquer forma, a gente já encerrou. Nosso tempo já está meio que passado. É só se o pessoal tiver alguma pergunta agora. Imagina, Wesley. Não passou, não. O que é isso? Você não estourou o tempo, não. Não estourei o meu tempo ainda, não? Não. Você estourou só o dobro. Ah, está vendo aí? Mas cadê o timekeeper? Para me lembrar. Ó, pessoal, vamos lá. Não, mas está bom. Aquela hora que eu fiz uma interrupção foi exatamente porque valia a pena, como valeu muito a pena, a gente desenvolveu mais a ideia porque a participação estava importante nisso aí. Aí eu falei, não importa que a gente estenda um pouquinho mais, não. Mandando brasa. Bom, alguma pergunta para o Wesley sobre o assunto? Nada, né? Silêncio. Então, Alexandre, não é não que se você botar roerpuro, cara, .org, .br, também não está indo. Não é aquela requisição de redirect, não, entendeu? É o site lá mesmo. Tem que ver com a hospedagem lá o que pode estar acontecendo. Tanto que não foi só aqui para mim, então não é só o meu cache, tanto que deu para o pessoal aí também. E se você botar roerpuro na raiz, também não está entrando. Pagamento eu sei que não é, que o negócio está pago, pô. Então, não... É, está pago. Está pago. Está pago. Passou aqui uma informação do Bruno que é bem interessante e acabou que voa lá para cima. O bom dessa ferramenta é que quem também mexe com N1 Mike Mike, como eu, eu concordo plenamente com ele e às vezes ajuda os colegas a fazer o log dele. com N1 Mike Mike a gente tem que abrir um bloco de dados exclusivo para o cara, uma coisa realmente um pouco mais trabalhosa. E a partir da ferramenta eu faço o log do cara nessa ferramenta se eu quiser ajudá-lo online, rapidinho, com muito mais tranquilidade. É perfeito isso aí, Bruno. E aí o Alexandre colocou o link, o link original aí funciona, tá, pessoal? Esse link que o Alexandre colocou aí, grandão aí, porque o outro é só um curtinho para a gente conseguir, né, de cabeça falar, mas o Alexandre colocou um grande aí que funciona. Quem quiser copiar e colar ele, ele funciona aí. Mas a gente vai acertar lá o outro. Beleza? Gente, mais alguma coisa para a gente dar sequência? Eu acho que foi mais do que bom, foi excelente. para tirar um 10 faltou somente, sei lá, funcionar aí o website nesse momento. É, funciona. Ele não dá essa coisa feia agora desse erro aqui na tela, né? Mas isso aí é alguma coisa lá do provedor, com certeza. Bom, então... É lei de Murphy, cara. Não adianta. É verdade. William, se puder agora passar para mim aí a questão, porque agora eu vou levar a parte do CQWW. Agradecer ao Wesley uma vez mais aí pelas duas apresentações, tanto com o Sota quanto aí do... dessa nossa ferramenta, né? E peço a todos aí que até na quinta-feira que vem, se Deus quiser, usem bastante ela, salvem bastante ela. Nós estamos fazendo uns acertos lá já para o CQWWVHF, tá? Que é nesse final de semana. E é um assunto que eu vou conversar com vocês um pouquinho agora. Assim que eu aprender a mexer na ferramenta também. Compartilha a tela onde mesmo? do lado direito. Um pouquinho depois da câmera. Um pouquinho depois da câmera. Ah, a gente vai estar no mesmo lugar, né? Ah, beleza. Tá ótimo isso aqui. Tá uma maravilha. Então vamos lá. Vamos ver se todo mundo está vendo. Assim que ver, me avisem. Bom, inicialmente, gente, está abrindo ainda. Não sei se vocês já estão vendo aí minha tela. Se tiverem, me avisem, por favor, qualquer um. Positivo, positivo. Positivo de afirmativo. Então, o que me chamou a atenção, esse evento, na verdade, não estava previsto para que a gente trabalhasse para ele neste final de semana. Por quê? O projeto em si, como eu falei, começou há muito pouco tempo. E a intenção era, como o nosso primeiro contesto em si, nosso primeiro evento, seria o CQRJ, que seria só em agosto, né? Até lá, a gente teria algumas bate-papos, algumas palestras, algumas coisas mais. Porém, com o final de semana do Sota e o próprio CQWW, quando eu fui analisar lá, eles estariam juntos e são extremamente, vamos dizer assim, irmãos no regulamento, né? Eles compartilham de muitas ideias, né? O CQWW e o VHF. Então, a gente pensou, pô, por que não? Já vai ter uma atividade boa que é a do Sota. A gente, vamos dizer assim, fomenta mais o Sota e fomenta também o CQWW. Por quê? Vocês vão ver aqui, ó, um detalhe bem interessante. Ano passado, nós tivemos a primeira vez uma grande entrada do Brasil. Vocês estão vendo aí na minha telinha, 116 em 2020, estações participaram do CQWW VHF. 116 estações. Vinha naquela margenzinha de 20, 20 e poucos de média. E ano passado, um belo trabalho do Billy, PY2 LCD, do CDR Group, lá de São Paulo, fez uma, conseguiu colocar 116. Vocês sabem quantas estações do Rio de Janeiro estiveram presentes? Alguém tem uma ideia de 116? Quantas estações do Rio de Janeiro estiveram presentes? 20%. Duas estações. Duas. Duas estações. Aí a gente olhou, quando eu estava mexendo nisso, eu olhei, gente, poxa, vamos... Por que não, né? Vamos trabalhar, quem sabe a gente não consegue colocar no CQWW VHF 200 estações, sendo 100 do Rio de Janeiro. Claro que para esse final de semana isso não vai ser normal e não vai ser muito difícil. Mas se a gente conseguir colocar de duas e a gente passar para 20, nós já estaremos praticamente com, sei lá quantos porcentos, mais mil por cento. E eu acho que vai dar muito mais do que isso. Eu acho que a gente consegue colocar até mais de 30 estações. Até por causa do SOTA em si estar junto, vamos dizer assim, e conviver muito pacificamente. são regulamentos muito próximos, quase que idênticos, vamos dizer assim, principalmente na parte do VHF, aonde que eu acho que vai dar um samba bem legal aqui para o Rio de Janeiro, certo? Então, para vocês verem como nós estamos muito mal aqui no Rio de Janeiro, é por isso que esse trabalho também estartou aí diretamente para esse final de semana para o CQWW. Bom, a minha ideia aqui é praticamente somente incentivar vocês aí. O Billy fez um trabalho tão legal que ele teve uma publicação da revista CQ fez menção ao trabalho dele, ao trabalho dele como estação, propriamente dita, uma estação simples, vocês podem olhar aí, estão vendo, uma estação muito simples, cinco elementos ali, uma DK7ZB, e uma Moxon para seis metros, onde ele fez a categoria Rio Topper. É aonde a gente vai, pretende aí, vamos dizer assim, é trabalhar mais. E foi simplesmente matéria da revista CQ Magazine, uma das mais conceituadas, se não a mais conceituada do meio, fazendo uma matéria sobre uma estação brasileira no topo da ceda, ali do bico do papagaio, se eu não me engano, que ele estava, ou do diamante, um dos dois que ele opera, e fazendo o trabalhozinho dentro de formiguinha, quem sabe ano que vem, ou esse ano ainda, a gente não bota uma estação do Rio de Janeiro nessa matéria também, depende da gente mesmo. Certo? Bom, com isso, vamos ao próprio regulamento, vou tentar ser bem rápido, conciso, a ideia aqui não é ler o regulamento para vocês, a ideia é, na verdade, a gente botar alguns pontos aqui somente, e o regulamento vai ser colocado depois na lista, para que vocês leiam, e a gente tenha a semana inteira para tirar dúvidas também, não tem o menor problema, a semana inteira, poxa, isso aqui, acha que é isso, a gente tira dúvidas. Dúvidas agora, dúvidas depois que cada um ler também, ler o regulamento de conteste de eventos faz parte da participação do cidadão. O radiomador, para entrar em qualquer evento, ele tem que ler o regulamento. Já foi falado disso do Sota, não esqueçam de passar na página do Sota, e agora que também eu vou deixar isso em português, está traduzido pelo Google, tá bom, gente? Então, se vai acontecer algumas coisinhas aqui, é o Google que traduziu, porque eu não terei tempo hábil para dar uma acertada nisso aqui não, ok? Horário, começa 18 horas UTC de sábado, 17 de julho, ou seja, já está similar ao final de semana do Sota, termina 21 horas UTC de domingo, 18 de julho, certo? Essa 18 horas UTC dá aí 21 horas, não, dá 13 horas, 3 a menos que nós temos, dá 15 horas, melhor dizendo, de sábado, 15 horas, 3 horas da tarde de sábado, até as 6 horas da noite de domingo, beleza? Nota importante, logo de cara, tá? Isso aqui é do regulamento deles, não foi eu que escrevi isso aqui não, tá bom, gente? Registros em papel não são mais aceitos, nem os contestes de maneira geral, tanto de VHF quanto de HF, então acabou, não existe mais registro de papel. Eu fiz aqui uma pequena lembrança, os logs somente em formato cabrilo, ou já aproveitando a nossa ferramentinha que o Wesley acabou de apresentar para a gente, que ele vai fazer gerar esse log em cabrilo, sem o menor problema, não precisando usar aí o programa em nenhum mic mic ou outro com outro similar, né? Ok? Opa! Bom, período do concurso, são 27 horas para todas as estações, exceto as estações QRP Hilltopper, eu vou falar bastante dessa Hilltopper porque ela bate completamente com um programa só, ok? E como as coisas estão entrelaçadas no mesmo final de semana, nada melhor do que a gente aproveitar um para fazer um bom trabalho no outro também, ok? O objetivo, todo mundo já sabe, isso aqui é enche linguiça, as bandas, mais importantes, né? São a banda de 50 megahertz e 144, 2 metros e 6 metros, certo? Essa, bastante atenção porque essas frequências comuns, 146, 15 e 20 em relação a repetidoras, não é para a gente, o plano de banda deles é diferente do nosso, então isso aqui não importa, nós vamos estar lá embaixo como sempre, 144, 144 e 100 a 144 e 600 que é onde tem atividade de VHF de contato a longa distância ponto a ponto aqui no Brasil, certo? Assistência de alerta de QSO, ou seja, VX Cluster é totalmente permitido, não é permitido, não é permitido, auto manchar aqui é você fazer seu outspot, ok? Você mesmo mandar por qualquer meio, não somente no cluster, tá bom? Mandar no WhatsApp, grupo de WhatsApp, isso também é passível de punição, de ser desclassificado, tá bom, gente? Então você não pode pedir, informar a frequência que você está trabalhando, ok? Opa, eu tenho que aprender só a mexer aqui para não... O Fábio, uma dúvida. Oi? Uma dúvida, eu não posso informar a frequência, mas eu posso informar o horário e assim, eu vou estar de tal hora a tal hora em 144, por exemplo, né? Não, olha só, você, no caso do, eu sei das alertas do Sota, né? Se você avisar antes de entrar no ar, não tem o menor problema, ou seja, eu vou estar um... Você avisou hoje que amanhã vai estar operando, não tem o menor problema. Não pode, na hora, ficar dizendo que, ó, passei para 144, até 450, passei para... Isso acontece muito. A gente sabe que acontece muito, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para evitar, né? O caçador, no caso, o cara que está procurando o contato, na teoria, ele tem que te achar, né? E a faixa de frequência é pequena, principalmente em BHF, não é difícil da gente se achar. A gente fica tudo encarafinhado ali em 450 até 600. Em FM, a grande maioria faz isso. Isso a gente vai mudar a cultura um dia também, com os nossos trabalhos aqui, se Deus quiser. Respondi a tua pergunta, Ed? Positivo. Bom, estações ME não interessa para a gente, ninguém vai operar ME aqui, eu estou trabalhando com o pessoal do HT ainda, ninguém vai fazer lançamento de Bitcoin ainda, não é essa a intenção, ok? Os rovers podem usar a PRS, a grande maioria aqui não vai saber, nem usar o APRS, mas quem já sabe usar o APRS pode fazer a informação na rede de APRS da sua localização. É até importante fazer isso, tá? Porque o rover é diferente do High Toppers, que daqui a pouco eu vou explicar um a um, o rover são estações que, como o nome diz ali, eles andam pelos grids para dar o grid para todo mundo, né? Eu saio daqui de Petrópolis, de carro, vou a... Aqui no Rio a gente tem muito pouco grid, né? De quatro letras, né? Mas eu saio daqui e vou para... Lá para São João da Barra, por exemplo, né? Eu sou... Eu estou operando rover, eu opero daqui e opero de lá. Fala, Renato, beleza, cara? Vou te ver aí. Bom, aí as modalidades. Nós temos operador único todas as bandas, todas as bandas, ou seja, 50 e 144 MHz, operador único, banda única, ou seja, somente 50 ou 144, operador único, QRP, todas as bandas, ou seja, 6 e 144, sendo que ele só pode usar no máximo 10 watts, tá? Não tem restrição de localização, absolutamente, você pode estar em casa, pode estar no morro, você pode estar onde você quiser, porém, somente com 10 watts. Aí vamos às mais interessantes, diferentes, né? Que a gente não está acostumado. Primeiro tem a multi-operador, todo mundo conhece, mais de um operador, temos que, obrigatoriamente, quando tem mais de um operador, ter as duas faixas, as duas bandas, tá bom? E, preferencialmente, os modos também. Bom, a Hilltopper, a Hilltopper é uma categoria portátil e QRP. Vamos lá, definição quase de sota aqui. Portátil, QRP, operação única, e no máximo às seis horas, contínuas, ok? Eu comecei meia-noite, eu tenho que terminar às seis horas da manhã. Eu comecei seis horas da manhã, eu tenho que terminar no máximo até meio-dia. Eu tenho seis horas contínuas. Ah, Fábio, se eu começar a operar nove horas da manhã, parar para almoçar e voltar uma hora, e posso ficar até às quatro? Não. Você vai operar de nove horas da manhã a meio-dia, aquela hora de almoço você vai perder de operação, porque você só pode ir até às quinze horas, ok? No caso do, diferente do sota, eu até marquei ali, qualquer fonte de alimentação é aceitável. Eu não sei como é que está aí no final de semana o Douglas, ou coisa, podia me dar uma... Não pode combustível fóssil. Não pode combustível fóssil. A única diferença, talvez, nem álcool, tá? Antes que o cara falasse de etanol, nem álcool por enquanto. Nem etanol. Mas o cara pode beber, né? Aí é só para o operador. Porque é subir o morro nesse frio, não tomar um chocolate. Bom, então, a única diferença, então, eu marquei certinho, é que essa fonte de alimentação, no caso do CQWW, VHF, qualquer uma é aceitável. Ou seja, você pode estar no carro, pode usar essa fonte de alimentação. Quando a gente opera em duas, dois regulamentos diferentes, a gente tem que se privar pelo mais restrito, né? No caso, quem for operar Sota e Rio Tópia, então, já se prepara para levar uma fonte renovável aí, e sustentável, certo? Sem combustível fóssil. Ou seja, não pode gerador. Fábio? Nem carro ligado, né? Diga, Luiz. Na Rio Tópia, o início, o Start, ele é a partir da, o início dos CQs ou do primeiro contato? Do primeiro contato. Primeiro contato logado, você tem seis horas. Ah, ok. Obrigado. Ok? Preparação, subida, descida, nada disso conta. É o primeiro contato logado até o último contato logado. Ok? Hover. Hover é uma coisa bem interessante, você pode pegar um colega, é no máximo dois, né? Operadores, com o mesmo indicativo, ou seja, vai eu e Wesley, que ele me convidou para fazer isso, falei que não vai dar. Eu e Wesley vamos operar aqui na categoria Hover, para a gente sair fazendo, qual era a categoria similar que tem aí no, é Hover também, não é? Exatamente isso que eu ia até comentar, que a primeira categoria que é a Cabra Montesa, tem tudo a ver com Hover, né? Porque você vai atrás de vários morros, né? Exatamente. E não fica restrito às seis horas. E já no outro, que é a de, acho que é Tubarão Branco, e aí você já pode, tem muito mais a ver com Hilltopper, propriamente dito, né? Então, estão as duas também muito bem representadas. Eu acho que é um casamento perfeito mesmo, como você disse. É, a Hover, então, como é Cabra Montesa, né? Então, ela vai, você pode usar aí praticamente as 20 e, no caso aqui do, a restrição vai ficar pelo CQW, dado às 27 horas, não é isso? Às 27 horas, você pode operar em vários grids durante o concurso. E cada grid, eu posso fazer o mesmo cara novamente. Ou seja, eu estou aqui em Petrópolis, GG87, no caso, é só quatro letras, né? Esses quatro caracteres. Eu estou aqui em GG87 e vou para a Barra da Tijuca, que é GG86. Eu em GG87 aqui da minha casa, do meu carro que eu subi o morro aqui atrás, eu falei com o Torres, eu falei com o Douglas, eu falei com o Renato, oito uísques, uísques, dei uma sorte aqui, consegui falar em seis metros. Eu falei com esse pessoal todo. Quando eu passar para GG86, eu posso repetir todos esses contatos novamente. Ok? Porque é como se eu tivesse uma nova operação, uma nova operação em cada grid que eu chegar. A única diferença que eu vejo do Robert no caso do CQWW para o Sota é que nesse caso eu estou limitado ao grid, que é bem grande. Enquanto que no Cabra Montesa são os morros Sota, né? Concorda? Se eu estiver errado aí, por favor, me dá uma corrigida. Ah, isso mesmo. Né? Ou seja, se eu subir dois morros para fazer o Sota na categoria Cabra Montesa, não é isso? Eu vou fazer... Para o CQWW, eu só vou poder fazer o que é só uma vez. A não ser que esses morros estejam em grises diferentes. Em grises diferentes. Tá? Beleza? Múltioperador, já falei. Bom, intercâmbio. Para esse contexto são somente quatro caracteres. GG 87, a grande maioria daqui, né? Tem gente que é fora do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos GG 87, GG 77, GG 86, GG 88, GG 89, GG 98, GG 99. Eu acho que são esses aí. Ou seja, são poucos os multiplicadores. Porém, para a gente multiplicar, o QSO eu não vou fazer somente com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Vai ter gente em São Paulo, o CQWW está muito popular, como vocês viram lá em São Paulo. O próprio Billy já falou que já que a gente vai ter uma certa atividade aqui, ele já vai apontar uma antena direto para cá, lá do Pico do Papagaio, que esse ano eles vão para o Pico do Papagaio. Vai fazer... Ele vai participar na categoria Rio Tópia. O Nelson NF 2NF vai participar na cadeia do Operador Único VHF, e também vai ativar o Sota do Pico do Papagaio, né? Multiplicadores é o número de localizadores, certo? E o ponto é muito simples. Um ponto para 50 MHz, dois pontos passando para 44. Certo? Uma coisa importante. Só... Você pode operar todos os modos. Fonia, CW e digitais. Sendo que Fonia é SSB, AM e FM. Beleza? Junta tudo em fonia. CW. CW, né? E digitais pode usar FT8, FT4, MSK, qualquer tipo de digital. Certo? Interessante isso aqui porque em 6 metros, por exemplo, quem tiver... quiser operar 50 MHz, em FT8 e até mesmo em 144, tem tido bastante movimento, o pessoal tem feito bastante coisa legal. Né? Porém, o QSO, o ponto, só vale um por... um por... por banda. Por grid, né? Eu operei. Exceto no caso do rover que pode ser em grid separado. Eu fiz o contato com torres em 144 MHz, não importa se foi em CW, se foi em FT8, se foi em Fonia. Ele vai valer um contato. Acabou. Não adianta eu fazer mais contatos em todas as outras modalidades que vai valer somente aquele contato. Eu fiz um outro contato em 50 MHz, não importa a modalidade, eu tenho mais um contato lá com torres. Ok? Ou seja, é um contato por banda e acabou. A não ser que eu seja um rover. Aí, essa exclusão, o rover é o único liberado para fazer de grids diferente as mesmas estações. Eu saí do... Eu sou o rover, eu saí para o outro grid e eu posso trabalhar todas as estações novamente, como eu falei agora há pouco. Ok? E é bem simples, é número de grids trabalhados, a pontuação final, número de grids trabalhados vezes o número de pontos que você fez. Eu não vou falar muito disso aqui, até porque não tem muita coisa importante aqui, na verdade, é só detalhes técnicos que não interessam muito. eu fiz uma marcação de Club Names aqui, o pessoal que gosta de clube, quiser uma beliscada lá, dá uma conferida antes, se o seu clube está lá, se não, é só mandar um e-mail para eles que eles inserem lá, tá bom? Essa aqui... Assim, se você estiver numa linha de divisão de grade, GG87, GG97, por exemplo, se eu estiver nessa linha, eu tenho que escolher uma só, exceto o rover, e o rover tem que andar pelo menos 100 metros para poder fazer o outro grid, ok? As frequências, está aqui, opa, cadê? Importante aqui, isso aqui, estou reforçando aqui que em 50 e 100, em 50 e 125, é para não usar, não é ao contrário, aqui o pessoal no Brasil costuma usar conteste de 6 metros, 50 e 100 a 50 e 125, ninguém sai disso. Gente, essas frequências é para não usar, são frequências de chamada internacional, tem gente que não quer fazer conteste, quer só ficar ali, e pode ser que estejam, estejam, podemos estar, podemos estar atrapalhando um colega que está fazendo um QSO, quem sabe, com uma ilha lá nos confins do mundo, que nunca mais vai ter a oportunidade, ok? Bom, os logs devem ser enviados até 28 de julho de 2021, viu, aí o meu caro Webmaster Designer de TI, então a gente tem que fechar um dia antes, pelo menos, para poder trabalhar esses logs, certo? Nada, legal fechar um faltando minuto para acabar, para ficar aí com emoção. Isso que é errado, mas isso é para ser elegível ao prêmio, tá? Se você perdeu o tempo lá, passou do dia 28 de julho, zero hora o TC, e você, mas você pode continuar mandando o teu log, ele só não vai ser, não vai receber prêmio caso você seja um dos campeões aí, um dos, um dos, agraciados, né? Mas é bom mandar o log, é sempre importante mandar o log, mesmo que atrasado, tá bom? Porque o log, o teu log vai confirmar às vezes o QSO de um colega que só fez você, entendeu? E aí ele não vai poder participar do conteste porque você não mandou o log, isso é bem chato. A gente é responsável não somente pela nossa operação, mas também pelos contatos que nós fazemos, né? É uma coisa que a gente tem que bater bastante e criar essa cultura, ok? Eu não sei se alguém me perguntando alguma coisa, se tiver, por favor me falem aí que eu estou olhando para outra tela lá, tá? Alguém podia olhar o chat aí se tem, tá? Mas acho que não tem não. Isso aqui é chato mesmo, ninguém pergunta. O formato é cabrilo, já sabemos disso, não preciso, só estou afirmando aqui, ou seja, precisamos usar ou o software ou a nossa ferramentinha, ok? E o upload, viu o meu webmaster também de novo, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que dar uma revista, tá? Isso vai dar uma complicada. Ele é feito somente via página, esse caso aqui, tá? Não tem e-mail. Ih, rapá. É, depois a gente resolve isso aí, nem que a gente faça manualmente lá. Não tem, se for o último caso, a gente pega, bota um por um lá, não tem problema não. A gente vai ver se... Wesley, manda uma lista em Python, pronto, resolve o problema do... É, vai mais ou menos isso, é. Bom, é isso, na verdade, o regulamento que a gente tinha para falar era exatamente isso, eu... Onde é que eu interrompo aqui? Aqui. E... Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o... o regulamento, sobre o CQWW, eu vou falar para vocês, eu sou neófito, gostou, ô... Ô Douglas, eu sou neófito em CQWW, VHF, nunca participei, eu vou ser um debutante, assim como muitos que vão operar aqui. acho que todos aqui, acho que é por aí mesmo. É, exatamente. Então, é... Mábio, a IEM também. Então, eu vou ser um debutante, acredito que, se Deus quiser, vou encontrar com vocês aqui, eu espero realmente que a gente possa estar com o CQWW, VHF, saindo daquela inércia inicial, inércia inicial é ótimo, Daquela inércia, e começando a fazer essa roda girar, entendeu? Para que a gente já chegue no CQRJ, em agosto, já com... com... com o embalo suficiente, para que todo mundo fique, vamos dizer assim, animado de trazer mais gente para o grupo, mais gente para o projeto, e a gente possa desenvolver esse Rio de Janeiro aí para realmente, vamos dizer assim, a gente... trazê-lo para o lugar dele. Nós temos 3.900 radioamadores no Rio de Janeiro, não é possível que, num contexto do VHF, a gente não coloque 100, entendeu? Eu acho isso extremamente estranho, extremamente desconfortável, entendeu? E eu acho que passa diretamente por um trabalho nosso, individual, de cada um que está aqui. Eu estou falando do Rio de Janeiro, um pessoal que é um pouquinho mais longe aqui, o Carlos Alberto, por exemplo, que está aqui do lado, em Juiz de Fora, é a cidade mais mineira do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, é beneficiado com esse trabalho aqui também, porque quando ele... quando a gente aqui do Rio de Janeiro tiver um número grande, com certeza, Juiz de Fora vai ter bons participantes também, vão ter mais motivação para fazer contato com a gente, assim como o Espírito Santo, ou seja, um trabalho feito, assim como nós estamos nos inspirando em São Paulo, eu acho que os outros estados, os nossos vizinhos, podem também desenvolver, e aí quem sabe, nós transformamos no milagre de 9M, eu não sei se vocês sabem, se conhecem esse milagre, a Malásia, em dois anos, ela saiu do CQWW, eu não sei como é que está hoje em dia, do CQWW, VHF, de 100 logs, no final, para 1.200 logs, em apenas 3 anos, um trabalho feito lá, de formiguinha, uma coisa que exatamente a gente pode estar fazendo aqui, não sei qual foi a metodologia deles, mas eu sei que alguém se mexeu lá, se mexeu bem, entendeu? E com certeza, não tem a menor dúvida, se a gente vestir essa camisa, com certeza, a gente faz um trabalho legal, ok? E eu acho que, não só pelo VHF, mas com todos esses projetos que estão paralelos ao VHF, e ao radioamadorismo, como o Sota, como a gente poder fazer Field Days, um domingo de operação, eu tenho isso muito na cabeça, há muito tempo, em vez da gente esperar um contexto acontecer, aquela coisa amassante de 36, 27 horas, como o CQWW, a gente poder marcar um final de semana, um domingo, onde cada um da sua estação, ou aquele cara que quer subir o morro, fazer uma ativação, Sota, ou não, ele quer fazer um trabalho dali, a gente poder marcar isso, e eu acho que é daí, dessa lista, desse projeto, vamos dizer assim, é que vai acabar saindo dessas novidades, e no final das contas, dando tudo certo, ok? Enquanto, antes de eu abrir para perguntas e manifestações, eu queria agradecer aqui, especialmente ao William, a Universidade Federal Fluminense, lá de Friburgo, que nos está dando, nos brindando com a plataforma, nos está nos ajudando de maneira ímpar, a poder fazer esse trabalho, aos grupos, ao Grat, ao Granfe, a Roer Petrópolis, a 144 Zorrio, a FFR, a FFR, e o RioDX Group, que, vamos dizer assim, se juntaram, e estão aí, vamos dizer assim, empurrando isso aí, de maneira diferente, vamos dizer assim, um projeto diferente, e se tiver algum outro grupo, ou outras pessoas, que queiram chegar junto aí, desse trabalho, estamos de braços abertos, sem bandeira, e pronto para trabalhar pelo VHF do Rio de Janeiro, ok? Aberta aí, a primeira pergunta, se alguém tiver alguma coisa, se não tiver, se alguém quiser fazer alguma manifestação, também estamos aí, abertos para isso, ok? O Júlio, opa, eu já vi que estamos começando juntos, no CQWD, beleza Júlio, exatamente, ok? Há uma coisa, uma bronca geral, tá? Antes que eu esqueça, quando o pessoal entrar na próxima live, né? Que será, se Deus quiser, na segunda-feira, antes do CQRJ, gente, vamos entrar com o indicativo e o nome, tá? Ou o nome indicativo, tanto faz essa, a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas para a gente poder identificar aqui direitinho, até mesmo para anotar quem está aparecendo aí, tá bom? E uma coisa que eu já estava esquecendo, para finalizar mesmo, a nossa ideia é sempre às segundas-feiras, pré-conteste, ou pré-evento, não importa, a gente fazer um encontro desse aqui, que vai ser muito mais rápido, muito mais leve, né? Esse aqui foi o primeiro, mais cheio, com vários assuntos, né? que a gente tinha que abordar, mas que vai ser muito mais rápido e leve. Ok? À vontade aí, pessoal, que perguntas, qualquer assunto aí que foi colocado, não somente do CQRW, estamos aí à disposição. Fábio, aqui é o Douglas de novo, desculpa, William, só para reafirmar que o Sota Brasil não é só o Douglas e o Wesley, né? Então, realmente, é um grupo que vai estar aí também ajudando e compartilhando com vocês. A gente compartilha muita ideia de vocês aí também para o Sota Brasil também ser citado aí nessa lista de participantes aí e pode contar com o nosso apoio, nossa divulgação e tudo o que for necessário. Já está anotado aqui Sota Brasil presente. Certo? Beleza. Fábio, se me permite, eu, na qualidade de presidente da Associação Fluminense de Rádio Amarim do Cidadão, é uma instituição, para quem não conhece, é uma instituição com reconhecimento da Agência Nacional Nacional de Telecomercial com três indicativos, duas repetidoras, sendo uma de VHF e outra de UHF, em atividade e o indicativo próprio. Eu quero dizer para você que eu coloco à disposição do Sota Brasil, do grupo do VHF, aquilo que nos couber, tá? Estamos juntos e vamos prosseguir com esse trabalho que vai trazer o estado do Rio de Janeiro para um local onde ele não deve, não deveria ter saído nunca no Rádio Amadorismo. Vamos que vamos. Cobrir São Paulo, ultrapassar São Paulo é difícil, mas vamos ver se a gente chega pelo menos em segundo lugar. Vamos que vamos. Beleza. William? Vamos lá. até abri a câmera aqui. Só pegar autorização aqui do sistema para poder botar a minha câmera. Do contrário, não tem problema. Ah, não, não detectou a câmera, não tem problema, vamos de áudio. Estou num computador aqui que eu praticamente não conheço. Mas... Poupei, é um susto aí. mas só para ele falar, fazer uma fala institucional mesmo, porque é da UF, né? Porque no ano passado, finalzinho do ano passado para esse ano, o Contact, fizemos um movimento aqui na UF para a substituição de um projeto de extensão que eu coordeno, que em 2020 funcionou com a parceria com a Cruz Vermelha aqui de Friburgo. e aí descontinuamos, apesar de ter sido bastante importante a participação da Cruz Vermelha no projeto de extensão aqui da UF de Friburgo, fizemos um giro para o radioamadorismo focando, mas não só, mas focando na comunicação de emergência. Daí a parceria com a ROER. O importante, já que estamos todos aqui reunidos, é dizer que para o ano que vem a instituição ou o radioamador que quiser já num cenário pós-pandemia, se Deus quiser, saber que a UF vai sempre estar de portas abertas para as instituições que fizerem parceria, é uma coisa muito simples, não tem dinheiro nenhum rolando, nada disso, o que a ROER puder fazer e outras instituições que já fizeram parceria com a gente, a gente vai apoiar. Nesse momento, só podemos oferecer as interfaces virtuais como essa, mas que para os próximos anos teremos aí aonde a UF estiver, Niterói, Petrópolis, Friburgo, interior do estado, Pádua e outros lugares, Angra, temos salas de aula, temos auditórios, temos recursos, que não envolvem dinheiro, especialmente em período que não tem aula. Então, esses recursos ficam todos disponíveis lá, é só a gente acessar, isso acho que vai ajudar bastante, mas, de qualquer maneira, acho que essa ferramenta aqui vai continuar à disposição e é muito mais democrático, de qualquer lugar, seja no celular, seja no computador, a gente vai poder contar com ela, beleza? Só isso mesmo, semear essa sementinha aí de deixar as portas abertas para outras instituições e radioamadores com seus CPFs e indicativos se juntarem aí cada vez mais, aproveitando o que a gente tem à disposição, tá bom? Só essa fala institucional e parabenizar a todos, cada um faz seu esforço individual e coletivo e é assim que a gente vai além do que a gente já está. Obrigado aí. Eu já tinha esquecido aqui, já botei rapidamente para vocês verem, estão vendo aí, né? A tela? Essa aí é o o formulário aí de contexto que eu fiquei de mostrar, o formulário que vai ser disponibilizado para ser impresso, está sendo, vamos dizer assim, terminado ainda, mas é mais ou menos vai ser isso aqui, um formulário que você vai imprimir e vai preencher aqui os campos para quando você chegar para enviar o log lá na página, você já está com isso prontinho. Desculpa aí, até o William de eu ter feito essa coisa durante a sua fala, porque eu vi que você estava terminando e eu não podia esquecer de mostrar essa página, porque com certeza ela vai ser um diferencial grande, assim como o Júlio César falou ali. O William, a UF, ela tem aí, por natureza, essa sociabilização, essa parte profunda aí na sociedade, e o radioamadorismo não é mais nada menos que um pedaço da sociedade onde nós somos deveras amantes dele e eu sei, desde que nós começamos a conversar, ano passado, tem mais tempo até, que essa parceria com a UF e radioamadorismo iria dar grandes resultados. Está surgindo a primeira oportunidade, como o William colocou, está à disposição de todos os grupos, de todos os demais colegas, que a gente possa ter essa chancela da Universidade Federal Fluminense. Realmente, é muito gratificante poder ter essa parceria iniciada lá pela ROER Petrópolis nessa minha gestão e que agora a gente está trazendo para esse projeto VHFRJ. Gente, mais alguma coisa? Caso contrário, já estouramos em uma hora, não mento, em uma hora não, na verdade foi 50 minutos, o nosso time, porém, eu acho que está todo mundo muito feliz, eu estou extremamente feliz, espero que encontre, encontrar vocês, não vou falar mais nada a partir de agora, espero encontrar vocês no CQWW, VHF, espero encontrar vocês no final de semana, Sota, no final de semana agora, 17 e 18, certo? Próximo sábado e domingo, e que a gente consiga colocar mais um amigo, traga mais um amigo para dentro da VHFRJ, traga mais um amigo até aí para o Sota Brasil, traga mais um amigo para o CQWW VHF, e vamos fazer o nosso hobby ser cada dia mais gostoso, mais agradável. à vontade, se alguém mais quiser se pronunciar, tem umas três minutinhos aí para a gente finalizar com hora cheia, às 21 horas. Fábio, um depoimento rápido aqui, talvez eu seja de mais longe aqui, eu estou falando de Florianópolis, eu, em função do Sota e principalmente do Douglas, eu deixo cumprir uma regra básica do radiomandurismo, qual é essa regra básica? Se você vai colocar uma antena direcional, bota rotor, mas não, eu estou com uma VHF, é pequena, são quatro elementos, mas está apontada para o Rio de Janeiro, já faz algum tempo, justamente para tentar pescar um contato com o pessoal do Sota. Ainda não consegui, mas eu tenho esperança, porque em função da minha geografia, é muito complicado aqui no meu local, estou a nível do mar, mas eu tenho, entre aspas, visada para o rio, que é só água, daqui até o rio, só que o seguinte, são 700 quilômetros, mas eu tenho a esperança que um dia eu vou conseguir fazer, espero, tem uma chance grande agora nesse final de semana, quem sabe eu faça o meu primeiro contato no Sota aí. A minha antena também está apontada para você, só falta ficar boa, ela está apontada exatamente 220 graus daqui direto, passando por cima de Florianópolis, nessa direção aí. Olha só, olha a animação aí, tranquilo, um abraço para todos aí. Luiz, eu acionava repetidor de Florianópolis todo dia, quando eu morava no Quitandinho, aqui em Petrópolis, era todo dia, para você ver a facilidade que realmente você tem daí. É só uma questão de tempo, daqui a pouco você encaixa. Gente, mais alguma coisa? Pode falar, Luiz. Não, tranquilo, sete e três para todos e a bela iniciativa. Gente, mais alguma coisa para seguir? Se não mais, eu vou finalizar aqui com muito, com muito carinho e sabendo que esse projeto aqui é um, é uma árvore para a gente, árvore de feijões, né, lá do, 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 como é que é, rapaz? Aquela árvore de feijão do cara que sobe no céu lá, me esqueci a lenda. Gãozinho, gãozinho do pé de feijão. Muito bem, do Joãozinho, é uma árvore de feijões, mas que cada um tem que plantar o feijãozinho perto da sua casa, perto da sua região, para que a gente possa cada dia mais um enxergar o outro. No VHF, infelizmente ou felizmente, nós precisamos de atividade. Essa é a principal palavra que vocês têm que guardar. A atividade, e não adianta só a sua, é a atividade sua, do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de cidade, do seu colega de bate-papo, entrar talvez na repetidora e fazer, catequizar alguns colegas lá. O importante é divulgar. A partir de agora, eu considero a VHFRJ um ponto de maior divulgação do VHF de competição e de de reacicismo e de atividades, vamos dizer assim, fora repetidora do estado do Rio de Janeiro. Não tenho a menor dúvida que esse projeto tende a se multiplicar e ser um grande sucesso. Depende exclusivamente de cada um de nós que estamos aqui. Ok? Muito obrigado, muito boa noite. Desculpa estender por tanto tempo, mas prometemos que na próxima, seguramente, a gente vai cumprir o horário como tem que ser. Valeu? Um abraço a todos os amigos que estiveram aí, um abraço a todos os colegas do Rio de Janeiro e de fora também. 7-3 pra todo mundo. Tchau, tchau.